Acorda Gui. Acorda Gui. Ele está dormindo mesmo. Todo mundo faz o Hey Bro. Hey Bro! Esse é o canal do Jôzinho. Estamos aqui para mais um vídeo. E no vídeo de hoje iremos fazer o seguinte. Eu sou a Maria trazendo mais um vídeo para o canal. O vídeo de hoje foi pessoal. Saúde maravilhoso. Então vai ter muito vídeo com ele. Se apresenta aí. Você é a? Eu sou a Pietra Amaral. Ninguém me conhece. Eu sou o Brás. E aí Brás. E aí Brás. Henrique lindo. Gente, onde é que eu estou iludido? Gente, está todo mundo com medo com o sol aqui. Vocês estão percebendo. O Carlinho antes de gravar pegou e falou assim. Finge que todo mundo ganhou na Mega da Virada. É verdade. Está tão frio, está chuva. Fiquei sabendo que hoje vai ter um encontro. É verdade. Gente, eu não desejo hoje. Eu e o Guinho, né Guinho. Chega mais. Vem mais para frente. Para o encontro. Eu senti o Griminha. Eu estou shippando. Eu também. Por que você está com vergonha, Guinho? Por que? A Maria também está com vergonha. É, ela fica com vergonha. Gente, eu não sei. A gente vai sair e ao mesmo tempo vai estar juntos comigo. Só que com o Guinho também. Eu sei os meninos arrumando o Guinho. As meninas arrumando o Guinho. E essa é a graça do vídeo, entendeu? Elas vão me arrumar e eles vão arrumar o Guinho. Henrique, Henrique, você deixa o Guinho bonito, mano. Porque essa roupa aqui... Não. Não, eu juro. O Guinho está bem padrão, mano. Não, não, não. Tem que deixar ele... Igual você. Mas se igual você vai ficar feio. Não, mas olha aqui. Hoje você está aceitável. Não, não. Ele está... Ele está estilo... Tem que deixar igual eu, irmão. Isso aqui que é estilo puro. Igual a pior do estilo. Está ligada. Aqui está com frio. Se eu depender do Henrique com calça jogger, eu me mato. Então vamos lá? Porra! Eu não vou deixar. Então vamos lá os meninos se arrumar? Vamos, vamos. A gente está aqui com o Guinho. Com essa cara de sono. E aí, mano? É com vocês, viu? Aqui, ó. Eu vou usar a minha bolsa. A sua do Braz. Pode ser. Mano, se for usar a do Henrique não vai dar muito bom, não, rapaz. É melhor usar a do Iguinho, mano. Fala a boca. Vou usar a do Iguinho. Usa a minha, usa a minha. O cara agride a moda. Olha isso aqui, velho. Assim. Tá bom. Não, quem está no drip sou eu, mano. O maior drip de ficar em casa, tá ligado? Então vai ser com as suas roupas, meu amiguinho? Tá bom. Então vai. Abre isso aí. Abre pra nós. Abre aqui em cima da cama. Se ele mais lente fica à vontade. Mano, não tem pressa não, viu? Tem pressa. Você não pode dar opinião. A gente vai te vestir. Isso, eu também acho. Você não pode falar um arco. Já usa essa camisa aí, ó. Da Adidas, que eu já gostei. Minha mala tá toda bagunçada. É ruim? É porque chega feio. Não, já. Bonitinho, bonitinho. Eu vou deitar. Só que traz pra cá, né? Eu tô com tênis. Eu vou pisar em cima da cama. Tira o tênis. Tira o tênis, tira o tênis. Escolhe a roupa, escolhe a roupa. E eu vou descansar enquanto isso. Então calma aí. Vamos lá. Essa camiseta aqui eu achei bem interessante. Não, não, não. Não começa. Eu achei estilosa? Não, não começa. Você não gostou? Eu? Deixa eu ver, eu também achei da opa essa camiseta. E a cara é doiguinha essa camisa. Aham, combina com ele. Eu achei muito mandrakezão. Mandrake o quê? Mandrake o quê? Essa calça tá aqui é daorinha, pô. Não, amassa minhas blusas não. Colocar essa calça, esse shorts aqui por cima da calça, toma. Isso, joga. Coloca esse, coloca esse. Coloca esse, coloca esse. Joga, joga nele. Aí coloca uma coca na cabeça aí, só tu vai ficar daora. E vai essa blusa? Vai essa daqui mesmo? Vai essa mesmo então. Eu falei que... Oiguinho vai, 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 vai. Você vai... Nossa, vai ficar... O menino ficando pronto. Agora esse chinelo. Nossa. Não, ele vai sair chinelo no encontro. Vai. Coloca um chinelo e um tênis. Tô zoando, né, fios? Tá achando que eu tô falando a verdade? Não, coloca um tênisinho pra... Deixa eu ver. Mostra. É. Não complicou, né, filho? Olha os seus tênis. Mas é isso, basicamente é isso. Vai ser isso, vai ser isso. É. Oiguinho tá pronto? Não tá feio. Mas também não tá bonito. Tô brincando, tá certo? É bonito com essa cara vai ser difícil ficar, mas... Dá um sorriso, dá um sorriso. Dá um sorriso. Você tá feliz? Eita feliz, Eita... Tá feliz, Iguinho? Não, mas vai ser assim... Vai ser assim, vai ser isso. Vai ser isso. Tá bonitinho pra... Naquela bege... Pra aquele jeito, tá ligado? Mas tá bom, tá bom. De jeito, bem brasileirão. Tá ligado? a gente já tá aqui no quarto agora Maria começa a arrumar gente tá em dúvida se eu vou ou de saia ou de vestido Maria o iguinho tá bonito hein tá se produziu todo não acho que a gente tem que ser uma coisa assim é tipo assim uma roupa uma peça de cada a não esperar escandalosa de feio então fechou você vai ter que pegar uma roupa bregon então sei lá qualquer roupa que eu pegar colocar uma peça diferente em cima Maria já pegou as roupas que eu não uso mano tá tudo colorido aqui uma saia uma saia do nada eu ia ver a parte de cima eu ia com uma saia mais colada entendeu mas esse daqui é tipo a saia também aquelas roupas que os caras usam do farol Poxa mas vai colocar a saia uma calça não vou escolher a nossa acho que é bom uma saia uma calça boa boa duas calças aqui ó que são joggers mais por sinal eu enfim vai ser corrente eu conheço também eu peguei esse cropped aqui tem como uma faixa da Love Love aqui embaixo entendeu nossa vai ficar engraçado essa calça essa saia e essa coisa e o tênis colorido fechou vai ficar muito bom ele falar que tá bom a gente sabe que ele tá mentindo eles estão lá aqui embaixo só esperando a Maria se trocar para eles saírem a Sarah já viu como a Maria tá eu não vi eu não vi eu não vi deixa eu baixar a câmera você não viu né mano tá muito engraçado não tá bonito com certeza se eu fosse no mitinato com esse pedro eu vou te pegar a roupa e na bolsinha só que você usar peraí vai olha para ela em 321 mano do céu agora ele vai ser apaixonado que mano tá escandalosa essa roupa tá escandalosa gente até poderia com roupa curta porque tá muito frio né vou passar frio é mano uma bolsa azul nada a ver essa bolsa isso que é foda agora sendo preso na lei Maria da moda o que você achou da roupa dela mano Maria do céu mas será que você não vai perceber que eu tô usando não eu acho que tem que prender o cabelo normal então então é isso ele não reparar é porque assim menina não repara muito por isso que eu acho que você tinha que prender o cabelo que vai dar um efeito mais como vai reparar como não repara vamos ver eles estão lá embaixo vamos lá vamos lá mostrar então a Maria se arrumou demais mano tá bonita sério as meninas deixaram todo jogado mano tá melhor que levanta para vocês verem ela vai descer Maria pode descer tem que ser tipo uma cena de encontro né vai de encontro com ela nossa nem sabe disfarçar eu gostei ela tá pronta para sair né dá uma voltinha para ele ver Maria foi apiaçada que que você achou você não gostou vai lá do lado dele vai do lado dele Maria não gostaria Ah que casal que casal casal bem carnaval tá morrendo de loves pelo Igor mas agora vocês vão para o encontro mesmo então vocês estão prontos nossa toda uma você vai descalço para o encontro é nossa então é isso mano bom encontro para vocês boa sorte tchau gente gostaram